Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para São Paulo e América Mineiro Nécima quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2016 E é isso aí galera, vamos aí com o Tricolor Paulista, décimo colocado com 18 pontos que vem de derrota fora de casa, 1 a 0 para a Ponte Preta E encara o América Mineiro, vigésimo colocado com 8 pontos que vem de derrota, 1 a 0 para o Atlético Paranaense É os dois times precisando de reabilitação, o América Mineiro de qualquer jeito dá vitória E o São Paulo já saiu jogando por aqui E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora Ganha os próximos vídeos e muito mais E lá vem o Tricolor Centurion, toca atrás para Bruno Bruno vem trazendo por aqui o time em potaque Quem sabe um balanço e aperta a marcação do América O São Paulo vem trabalhando Bruno, para Allan Kardec Kardec dominou, escapou, abateu, brugou Para o gol Do São Paulo Para abrir o placar por aqui Logo na primeira finalização Alan Kardec Que não vende um bom 2016 Tem que aproveitar essas oportunidades Dominou, girou em cima da marcação e bateu para o fundo do gol O Tricolor Paulista sai na frente por aqui São Paulo 1 América Mineiro 0 É, e agora, e agora, e será que o Tricolor consegue fazer a festa? E lá vem o América Mineiro lançamento lá na frente Corta Lugano O Wesley está com ela, manda para Bruno Bruno vem trazendo o São Paulo aqui pela direita Manda para o Wesley Centurion, Centurion escapou bem do primeiro Vem trazendo o São Paulo Centurion para Bruno Bruno levou Minha de fundo, caprichou, cruzamento Lá minha cabeçada Para o gol Do São Paulo É o Tricolor Paulista E ainda tem fé, tem esperança De chegar a final da Libertadores Tem que aproveitar essa oportunidade De vencer pelo Campeonato Brasileiro em casa Cruzamento aqui pela direita Cabeçada de Alan Kardec Para fazer o segundo dele Para fazer o segundo do São Paulo na partida São Paulo 2 América Mineiro Zero E lá vem a equipe mineira trabalhando de pé em pé Os Mampa Diago Luiz tem que escapar Lucão está com ela Manda para Hudson Hudson vem trazendo o São Paulo para o ataque Tentou o passe para o Alan Kardec Mas não conseguiu dar sequência no lance Vem trabalhando a América Mineiro De pé em pé O São Paulo não consegue apertar na marcação A bola sobra para o Osman Osman escapou Abriu lá na direita para Borges Borges encarou Levou Bateu o Denis Sobrou o Denis Denis Mais duas belas defesas Belas sequência De chutes do Borges O Borges Que em 2008 Deu o título brasileiro para o São Paulo Foi artilheiro Foi fundamental Para o ex-campeonato do Tricolor Paulista É escanteio aqui pela direita Quem sabe na bola parada Bola lá dentro Tira Denis Sobrou a batida Para o gol Para o gol Do América Mineiro Para diminuir por aqui Fica pedindo falta por ali o goleirão Denis O joelizão não marcou nada E o América diminui por aqui Cobrança de escanteio aqui pela direita Denis subiu na dividida Ficou pedindo falta A bola sobrou na entrada da área Batida para o fundo do gol São Paulo 2 América Mineiro 1 É isso aí galera E o São Paulo vem para o ataque Trabalhando aqui pela esquerda Cruzamento lá dentro É escanteio por aqui O Wesley Mandou lá dentro A cabeçada Do Kardec Para fora Quase o hat-trick De Allan Kardec Está muito bem na partida Muito participativo As bolas estão chegando nele Ele está aproveitando Quase quase fez o terceiro gol João Ricardo vai cobrar o tiro de meta por aqui Estoura para frente Buscando Tiago Luiz Carlinhos está um toque Allan Kardec vem disputar a bola Fica com ela Vem trazendo o São Paulo para o ataque Espera a passagem dos companheiros Passe para a centurião Quem sabe a batida Salva Show Ricardo Quase o terceiro gol do São Paulo Melo Melo chute do Wesley Linda defesa do goleiro do América Pressão do tricolor paulista Wesley manda a bola lá Dentro A cabeçada Para fora O São Paulo está em cima O São Paulo pressiona Vem atrás do terceiro gol Não quer se complicar na partida Por aqui O tricolor paulista São Paulo galera Que na próxima quarta-feira Vai até Medellín Decidir aí A vaga na final Contra o Atlético Nacional Da Colômbia Bola lá na frente Vem trabalhando por aqui O América Mineiro Tiago Luiz Tem a marcação em cima Toca atrás A bola chega lá no goleirão E estoura lá pra frente João Ricardo O América vem trabalhando De pé em pé O tricolor paulista Vai se defendendo E vem atacando Aqui pela direita Com os mãos Passando no meio Vai sobrar Tira a zaga Vem trabalhando Tranquilo São Paulo E acaba o primeiro tempo São Paulo 2 América Mineiro 1 E o América Mineiro Já saiu Jogando por aqui É galera Peça a todos aí Por favor Deixa o like aqui no vídeo Pra ajudar na divulgação Pra que os vídeos aí Do Campeonato Brasileiro Continuem firmes fortes Aqui no canal E lá vem A equipe do América Mineiro Arthur Toca na frente Pra Thiago Luiz Lá vem o América Mineiro Quem sabe um belo lance Bela bola pra borde Serra o Denis O toquinho E pro fundo do gol Pro gol Do América Mineiro Um belo toque Que golaço Um e dois E lá vem o São Paulo Atacando aqui pela esquerda João Schmidt Pra Carninhos Pra Allan Kardec Vem trabalhando São Paulo De pé em pé Carninhos tá com ela Tocou pra Kardec Aperta a marcação Por aqui Opa E o Juizão E o Juizão A cobrança A cobrança pro terceiro Lá dentro E a cabeça E a cabeça da Brugol Pro gol Do São Paulo Pra fazer o gol Pra fazer o gol da vitória Pra marcar o terceiro Pra trazer tranquilidade A nação Tricolor O garoto João Schmidt Marca de novo Nesse campeonato brasileiro Cruzamento aqui da direita O goleirão João Ricardo Saiu muito mal do gol Saiu muito mal E a cabeçada Pro fundo do gol Festa do Tricolor Paulista Amado Clube brasileiro Tu és forte Tu és grande Dentre os grandes És o primeiro São Paulo 3 América Mineiro 2 É América Lutou tanto Apertou tanto E toma um gol No final Mas ainda tem Última chance Quem sabe Pro gol de empate Carninhos fica com a bola Toca pra Daniel Daniel pra Hudson E acaba o jogo Por aqui Festa do Tricolor Paulista São Paulo 3 América Mineiro 2 É isso aí galera Mais um grande jogo Do campeonato brasileiro Aqui no canal E se você não foi inscrito Não perca tempo Se inscreveu agora Pra acompanhar os próximos vídeos E muito mais Pra acompanhar as rodadas Aí do campeonato brasileiro Série A Série B E muito mais E é isso aí galera Canal Rio de Game 18 Aqui O melhor time É o seu Valeu E é isso aí E é isso aí